Eu tava tentando, tentando, tentando E não ia nunca Que ótimo Eu fiquei dançando com você Que bom! A minha astróloga Tá aí, uma das Porque eu tenho alunas astrólogas Todas conspiram, elas conversam Com os astros, ela tava dizendo que o Mercúrio Tá retrógrado, mas ela fez uma reza Forte aí Funcionou! Todas as energias boas Aí ó, só a gente Exatamente Primeiro quanto tempo Carol, que delícia falar com você Que orgulho, que honra Quando a gente se viu Eu tava em São Luís do Maranhão, agora eu tô em Portugal Há dois anos já, olha só Não é? O tempo voa, né? Que delícia Quando eu for pra ir, vou te visitar E você tem que voltar pro Brasil pra visitar a gente também Vamos acabar com essa pandemia Por favor, assim que a pandemia Der uma trégua, eu já tô aí Que eu tô morrendo de saudade Tô doida pra ver a minha família Pra visitar E por favor, não deixe de me visitar, né? Não, não Com certeza absoluta Adoro seu trabalho Adoro você Ah, eu também Eu também Engraçado, né? A vida é muito doida Mas a gente vai falar sobre isso aqui Engraçado que o Rafael tá aí, né? Eu! Rafael Rez Ele tava Não sei se ele vai ficar Porque as minhas lives costumam ser muito menina Aí o negócio descamba pro live Menina Que às vezes os meninos Que não são muito fãs Eles não aguentam Eles pedem pra sair Tem que ser muito fã Pra aguentar, Carolina Caracas Nessas lives Que eu tô me divertindo horrores Desde a semana passada Tá? Uma coisa Só trouxe mulheres maravilhosas aqui Eu nem acredito que você tá aqui Pra coroar esse momento Eu também Tô muito feliz Muito feliz Quando você convidou Eu falei pra já Agora Ah, que bom Ó, eu já tô vendo aqui Que tem minha tia querida Margarete Que falou que ia vir aqui Mandar um beijo pra ela Minhas alunas todas estão aqui Gente, ó Essa é a hora de tocar o aviãozinho Porque assim Se vocês acham Que o meu conteúdo é bom Meu Deus Gente, vocês não tem noção Do que dá pra sugar Desse cérebrozinho Que tá aqui Entendeu? Eu tenho um amigo Eu tenho um amigo Que ele diz assim Que quando eu pego os óculos Da mesa e faço assim Ele tem até medo Porque ele diz assim Meu Deus Lá vem Ai, uma surra Né? Eu falei Não, você não tá entendendo Você não sabe o que vai ser O que a gente vai conseguir Extrair Do cérebro da Marta Maravilhosa Ah, então Muito obrigada Olha, gente É assim É uma Ó Jaqueline Caracas Minha irmã também tá aqui Só quero prestigiar Pelo menos a família Né? Tá me assistindo Do longe Lá Morto de saudade A gente fica com o coração Apertado Nossa, fica Hoje eu tô estreando Uma caneca Que eu nunca Eu mandei mais Que linda Que linda Eu preciso fazer uma pra mim Você fala de marketing Pessoal, né? Mas é tanta coisa De a gente fazer Que em algumas dimensões Eu tenho que confessar Que é Casa de Ferreiros Peste e pau Eu fico com a listinha aqui Eu falo Eu preciso colocar E quando começou a ser história De fazer tudo mais Live, live, live Eu aprendi porcinhos postiço Tá? Pra quem quiser ver Olha Mas a caneca Eu tô bebendo É postiço Ou é aquele Que é seu E que você A cada um mês Troca? Porque o meu é postiço É meu porque eu comprei Mas Eu vou te falar Eu aprendi um negócio Que economiza tempo Porque eu tô na vibe De economizar tempo Eu também Tudo meu Tem economia Então agora Eu coloco um Que eu só faço manutenção A cada três semanas Não tem esse negócio De ficar Ah, que ótimo Depois você me dá as dicas Que eu tô assim Aprendi a cortar cabelo Fazer um pouco de luzes Fazer a mão A pandemia A gente aprendeu De tudo um pouco, né? Pois é Gente, olha Eu vou até que abrir Meu computador Porque assim Não dá pra falar Do mini Mini currículo Da Marta Sem eu colocar Meus óculos aqui, né? E falar Um pouquinho Por que que eu tô Apresentando Trazendo ela pra vocês Depois eu vou contar Como eu conheci A Marta Mas olha Marta Ela é um ícone Multidisciplinar Na América Latina Galera Então Ela fala de negócios De tendências De inovação A mulher é formada Em engenharia Com Pós em design Em marketing Vê se eu acertei Vê se eu sou tiete Pós em design Pós em marketing E mestrado em artes Foi da engenharia Para as artes, né? Mestrado e doutorado Mestrado e doutorado Então assim É a própria Multipotencial Assim É a própria Multidisciplinaridade Aqui no marketing digital E ela é Autora de alguns livros Best sellers Tem um bem conhecido Que chama Eu, você e os robôs Ah, já tá aí Então hoje Hoje a gente vai falar De robôs também Na nossa vida Tem também Esse assunto Que vocês gostam E me seguem por isso Que é marketing na era digital Então também tem Marketing digital Marketing na era digital A gente vai falar De digital aqui Só que eu me recuso Falar de uma coisa só De marketing digital Porque eu nunca Tive uma convidada assim Eu nunca tive É muito multidisciplinar É muito multipotencial Então além disso A Marta Ela faz uma coisa Que eu tinha sonho De fazer Não deu ainda Para mim, né? Mas ela dá aula No mundo acadêmico Então eu sou apaixonada Pela academia Pelo mundo acadêmico Então ela dá aula Ela é PHD em artes Pela USP Nada mais Nada menos E ela dá aula Onde hoje Na PUC São Paulo No INSPER Na Fundação Dom Cabral O que mais, Marta? Isso, né? E algumas outras Que convidam Mas essas três São as mais constantes E aqui eu sou professora mesmo Fixo É na PUC Que eu dou aula De inteligência artificial Para os cursos De doutorado e mestrado Do TID Tem orientandos também É, é isso Fora isso Se vocês olharem Assim Ela tá cada dia Num lugar do país Dando palestra E fora do Brasil também E é uma palestrante premiada Ela já fez uma coisa Que eu quero muito fazer Um dia na minha vida Vai pro meu quadro de sonhos Que é o TEDx Então já fez cinco, né? Cinco Vou fazer o sexto agora Vai fazer o sexto Além de tudo Ela é geek Vocês sabem o que é uma geek? Vocês têm noção Do que é uma geek? Traduzam, olha Gente, uma geek É uma nerd É isso, Marta? É isso Você é uma nerd Nerd convicta Convicta Orgulho nerd Eu sou daquela Que é orgulho nerd Eu sou daquela Que ninguém gostava Quando eu era criança Agora o pessoal gosta de nerd Mas antes você era de três anos Jesus Então você vai ter que Você vai ter que contar pra gente Como é que estuda tanta coisa Como é que aprende tanta coisa Porque o meu povo aqui Já tá muito ansioso Já tá muito nervoso De ter que aprender Instagram Branding pessoal Que são assim Meus departamentinhos Entendeu? E eles já estão muito nervosos E com esse mundo Da pandemia Que foi uma transformação digital Que a gente fala, né? Acelerar Cinco anos em cinco meses Ou Há quem diga Em alguns setores Foi muito mais do que Cinco anos e cinco meses, né? Se a gente for falar de Educação à distância Por exemplo Do setor de educação tradicional Foi muito mais do que Cinco anos e cinco meses Enfim Mas você domina muito mais Do que isso E nessa transformação digital Todo mundo Teve que aprender rápido Vai ter que aprender rápido A sua vida Deve ter ficado Uma loucura Porque eu imagino A demanda E como que você Deu conta E já que eu falei Da tua formação Eu tenho um pouco De curiosidade Para saber Onde tudo começou Você pode me contar? Lógico E aí a gente Começa a entrar aqui E falar um pouco De transformação digital mesmo O que você recomenda Ótimo Para as empreendedoras Assim O meu público É muito de empreendedoras E empresárias As duas coisas Muita gente fazendo Transição de carreira Ou querendo Uma segunda carreira Tem uma mulherada Fortíssima A partir dos 40 anos Querendo agora Continuar produtiva Numa segunda fase De carreira No segundo momento Mais ou menos O que aconteceu comigo Estou com 45 anos agora E larguei tudo Pedido emissão Joguei tudo para cima Estou há cinco anos Como empreendedora digital Então assim Eu queria te dar a palavra E queria saber Como tudo começou Marta Conta aí A sua vida É muito diferente Você é uma mulher Muito interessante Que fofa Então Carol Para começar Cada um é um Então eu vou acalmar O povo aí Que eu já estudo Há muitos anos Eu sempre adorei Estudar e ler Então isso também Faz uma diferença grande Que desde pequenininha Eu era devoradora De livros Assim No mais alto grau Minha família também O meu pai Minha mãe Trabalhavam com automação Comercial E eu fui educada Eu gosto muito De falar isso Porque as pessoas Não entendem A importância que faz A cultura na educação Para você ser o que você é Porque eu fui educada Num ambiente de tecnologia E exatamente igual Os meus irmãos Então não fazia diferença Se ser menino Ou ser menino A gente mexia com tudo E meu pai tinha uma cabeça Isso também Acho que tem uma coisa Que é bem legal Para a gente falar aqui Da educação Qualquer coisa Que a gente se interessasse Ele ia atrás E falava Não, tá bom Estuda isso Testa isso Ver isso Então Algumas das características Que hoje São bastante importantes Eu por sorte Tive uma família Que trouxe Essa cultura Em mim E eles eram empreendedores Também Quando eu me formei Em engenharia Eu fiquei muito frustrada Com o ambiente Só para você ter ideia Carol Eu fui primeira aluna de turma Até hoje Eu tenho uma das maiores notas Da Unicamp Como média geral Do curso de engenharia civil E você sai Quem é bom aluno Nesse sentido Você sai querendo mudar o mundo E aí você entra em uma empresa De engenharia tradicional Que é bate cartão Cada um no seu quadrado Você não pode falar Com o cara da hidráulica Porque você está no concreto Aí isso foi me frustrando Num grau Que eu montei minha empresa E aí Isso em que ano já? Você virou empreendedora Em que ano? Isso em 1980 Bom, eu montei minha empresa Na realidade Antes de eu me formar Em 1983 Mas eu comecei a atuar Mais fortemente Eu comprei um Apple Nitro Em 1983 Quando ninguém tinha computador Eu já tinha E aí em 1985 Eu comecei a atuar Com a minha empresa Direto Eu e meu marido Meu marido também é engenheiro A gente se conheceu na engenharia E assim A partir daí Aí é muito isso Que a gente fala hoje Que é lifelong learning Uma jornada de conhecimento Tudo que eu não sabia Eu fui estudar Por isso que eu estudei muito Eu não sabia mercado Eu fui estudar marketing Não sabia Quando eu estava em marketing Aconteceu a internet Aí eu vi que eu tinha que fazer Mais do que programação só Eu tinha que entender de design Eu tinha que fazer pós em design Aí quando eu fiz em design O pessoal me convidou A fazer coisa de artes E aí o negócio foi indo Eu fui descobrindo As minhas inquietações E aquilo que me fazia realmente feliz Meu coração muito forte Conforme eu fui indo Por isso que eu falo para as pessoas Não dá para você copiar alguém Você tem que No próximo passo É que nem MVP Eu fui o meu MVP Contínuo A cada passo que eu dou Eu descubro novas coisas Eu me transformo E eu vou para aqueles caminhos Então mais ou menos é isso Continua E eu digo que a minha lápide Vai ser meu diploma Enquanto eu não morrer Eu estou aprendendo Está aprendendo E foi muita coisa E essa paixão Por artes Ela é Porque é muito Dois opostos Então você escolheu Formar engenharia Depois você foi para artes E fez até doutorado em artes Doutorado Eu sou doutora Eu tenho prêmios internacionais de artes Eu tenho exposição Você é artista É o que? Então eu faço software Então as coisas se juntam Eu brinco que eu não fui De uma área para outra Todas elas se complementam Na realidade eu faço software Que são Extraem poéticas Estéticas De tecnologia de pontas Que eu uso Então por exemplo Um dos meus trabalhos Mais premiados É de 2004 Ele é um mosaico de vozes Que você na época Ligava para o computador Deixava uma mensagem Isso virava uma pastilha No mosaico E quando as pessoas clicavam Elas ouviam Ganhei prêmio em vários lugares Em várias exposições No mundo inteiro Mas você vê Que é complementar E tem uma coisa legal Para a gente falar Para as pessoas aqui Que quanto mais você cresce Na carreira Menos você usa tecnologia Mais você usa humanidades Então isso também É uma coisa legal Se você pegar Quem vai para Faz um TCC TCC é técnico Às vezes o cara Está lá na engenharia Na ciência da computação Se você quiser fazer um doutorado Você tem que alavancar Alguma inquietação humana Então você começa Na linha natural E ir para um caminho Que te leva Para a humanidade Entender os outros E artes É muito essa linha Olha que legal Quando a gente fala artes Me remeteu logo Será que ela pinta? Será que ela faz escultura? Meu pincel é digital É aquela arte De instalações Envolvendo tecnologia Só Ai que incrível O que você diria Para quem tem medo De tecnologia Que hoje É uma das maiores dores Que eu recebo Aqui da audiência Ó Eu diria o seguinte Tecnologia não morde Gente ó Toda vez que alguém tem medo Eu lembro que uma vez A filha de um amigo meu A gente estava na praia E ela estava estudando Para o TOEFL E aí Ela estava desesperada Nervosa Porque ela tinha que passar Para poder ir para a universidade No exterior Aí ela estava Num grau de irritação Nervosismo Eu falei para ela Vamos fazer uma análise Ao contrário O que acontece Se você não passar no TOEFL Você faz outro Você faz outro Mais um ano Igual vestibular Isso TOEFL tem toda hora Você faz outra vez E você passa Quando a gente fala De tecnologia É a mesma coisa O medo Ele é infundado Desde que você Vá fazendo devagarzinho Experimentando devagarzinho A cada passo que você dá O que tem de conteúdo Você Nossa Carol Você dá Um milhão de dicas De informação Então se você começar Com um pouco Dessas informações Experimentando Você vai aprofundando Então não tem sentido Ter medo Especialmente Quando a gente Não está conectado Com um monte de coisa Porque aí a gente Tem que tomar cuidado Que cibersegurança Hoje é um dos grandes Assim vilões Da história Que a gente tem Mas é só experimentando Que você consegue Dominar tecnologia Eu brinco que assim Tecnologia É que nem honestidade Quem não tem Não sabe o que é Se você não usar Você não vai saber o que é Não vai ver o potencial Não vai conseguir Explorar aquilo E aí eu vejo Às vezes Alguns executivos Que falam Não, mas eu não preciso Usar essas plataformas Precisa Fofo Senão você não vai entender Como que aquilo Pode alavancar O seu negócio Então assim Não tem que ter medo Tem que ter Cuidado Vontade Ir aos pouquinhos Passo a passo E você consegue Fazer qualquer coisa Eu consegui aprender A cortar o cabelo Nessa anemia Isso é mais difícil Que tecnologia Exatamente Eu falo isso Para algumas seguidoras Falei Galera Vocês fazem uma coisa Muito mais difícil Do que eu Tem coisa de casa Que serviço de casa Que eu sou muito perdida Porque depois Que eu vim para Portugal Tive que aprender Um montão de coisas Estou aprendendo A cozinhar Por exemplo Que está sendo o máximo Então É tão difícil Quanto Sim Cada área tem O meu avô falava assim Se eu não tenho habilidade Ainda vai ser difícil Isso Qualquer área Ele falava assim Tudo tem a sua ciência O que acontece É que para mim Tecnologia É que nem água Que Água com peixe Eu nasci E volto em tecnologia Vocês têm ideia Com 11 anos de idade Meu pai trouxe um kit Eu montei um rádio FM Com transistores Tudo bem Tinha as instruções Mas eu montei Eu lembro de eu ligar Aquele botão ali Então quando você Eu venho experimentando Desde ever Desde sempre Então Que é diferente Por exemplo Eu não sei fazer nada Nada, nada, nada Num monte de outras áreas Mas em tecnologia Eu procuro saber tudo Me interessa, etc Então A dica que eu dou Para as pessoas É primeiro Tem vários perfis Tem pessoas Que não nasceram Para Não são apaixonadas Por tecnologia Essas Tem que aprender A instrumentalização Para aquilo que você precisa É tipo assim É o básico Do que eu preciso Para ser operacional No mundo Eu vou dar um exemplo Eu tenho um filho Que é juiz E ele usa tecnologia Basicamente Para as coisas Que ele precisa usar Ele precisa Para assinar Os processos Para poder fazer Todo tipo de interação Agora com a pandemia Também Mas Nas horas de folga Dele Ele não usa nada Mídias sociais Nenhuma E ok Ele achou O pedaço dele E eu tenho uma filha Que é engenheira Que usa tudo Num grau Hiper mega blaster Potencial Assim Num outro patamar Então primeiro A gente tem que se conhecer A gente trabalha com marketing Né Carol Você trabalha também A gente fala isso A gente cansa de falar Porque quando você fala De storytelling Tem que conhecer o outro Quando você fala De marketing de conteúdo Tem que conhecer o outro Quando você fala De estratégias Quaisquer Tem que conhecer o outro Relacionamento Tem que conhecer o outro Namorar Tem que conhecer o outro Qualquer coisa que você faz Tem que conhecer o outro Então quando você Conhece E você Se conhece Você começa a entender Qual o caminho Que é adequado Para você Até a gente pode falar Uma coisa aqui Que eu vejo acontecer Às vezes com Com muita gente Que quer entrar na carreira E você tem que avaliar A gente que trabalha Com negócio A gente faz uma coisa Que é SWOT A gente faz A força Fraquezas Ameaças Oportunidades Ou seja Analise cenários E competências E se você não for Muito honesto Para avaliar As suas competências Você começa A sofrer de uma coisa Que chama Efeito Dunning-Kruger Que é você achar Que você é melhor Do que você é E passa vergonha Então o que acontece Não é todo mundo Que tem essa facilidade Que você tem De chegar Eu não tenho A facilidade que você tem De chegar na câmera E fazer um Reels Ou um TikTok Eu faço Porque faz parte Da minha profissão Eu tento alinhar Com as coisas que eu faço Mas não é tão fácil Para mim Não é tão natural Então quando você Entende isso Tem gente que não tem Menor facilidade E não tem dom De falar com a câmera Mas você pode Produzir conteúdos De outras maneiras Então o que a gente Está falando aqui É se conheça Para você entender Onde que estão Os seus potenciais Não é para combater fraqueza É para aumentar Onde você é forte Usar sua força Naquilo que você é bom Aí você consegue Traçar o caminho Que é adequado para você Exatamente Olha Você por exemplo Tem um ponto fortíssimo Que é o palco Tanto que você Se tornou Uma keynote speaker E você já era Palestrante Internacional Antes desse Boom Das mídias sociais Mais de 20 anos E você é uma mulher Muito moderna Adaptável Passa tudo isso Justamente porque você Une as duas coisas A tecnologia Com a humanidade Então já que você Está falando dessa dificuldade De dificuldade com câmera Com vídeo Que é 90% De todas as pessoas Que falam E se queixam comigo Mas você falou Eu faço Pela minha profissão E é isso que eu falo Para as meninas aqui Faça pelo seu negócio Pode não ser O seu dom O seu ponto forte Mas Você vai chegar Naquele mínimo Viável Que não queima Seu filme Isso No mercado Tem muito essa coisa De feito Melhor que perfeito E eu falo Desde que a gente Não queime o filme Isso Então a gente Também não pode Botar um feito Melhor que perfeito Se não tiver Minimamente viável Eu acho Pessoalmente Uma opinião pessoal Certeza Como é que você faz Como é que você fez Pelo seu negócio Que Diálogos internos Ou que ferramentas Recursos Você usa Para Fazer os seus vídeos Porque eu vejo Que você tem conteúdos Que você fala Mas tem muitos outros Que você usa Que geram valor Que não são você De frente Para uma câmera Isso Isso é legal De a gente falar É É legal Porque é o seguinte Eu não tenho dificuldade Com a câmera em si Eu poderia falar Horas Desde que a gente Esteja Que nem num papo Que nem aqui Ou falando de conteúdo Tanto que Durante a pandemia Eu até aumentei O meu negócio No primeiro mês Eu achei que ia ficar pobre Eu falei Quem vai se fazer Efeito Mas depois Tanto que comecei A reativar Vários projetos Antigos E os livros Estavam atrasados Mas Eu tenho muita facilidade Com a câmera Para isso O que eu não tenho facilidade Para fazer o que blogueira faz Oi Eu estou aqui Vamos fazer tal coisa Então eu vou te ensinar Não sou eu Então o que eu tentei fazer Eu preciso fazer isso Para que eu consiga Por exemplo O Reels A partir da hora que o Reels entrou Ele tem muito mais alcance Do que o feed normal A mesma coisa acontece com o TikTok Enquanto não tem tanta gente lá Você consegue ter um alcance maior Então eu consegui conciliar Alguma coisa Que para mim É fácil de fazer Que eu estou fazendo agora Uma série de 20 livros De inovação 30 segundos No Reels Eu adorei É legal né Porque você está dando conteúdo Que é uma coisa Que tem a ver comigo De uma maneira lúdica Não tem que ser dancinha Não tem que ser engraçado Isso Não precisa ser Eu faço para as meninas O tempo todo Mas Carol Uma coisa que eu acho legal também É não julgar Então aquilo que você falou Do limite Eu já fiz desafio Eu fiz a dança do copo Eu fiquei treinando na pandemia Que eu falei assim Adorei Isso é bom para o cérebro Eu fiquei treinando para fazer Então eu gosto dessas coisas lúdicas Que nem você estava dançando antes Eu amo Isso sou muito eu Quem me conhece pessoalmente Sabe que é muito, muito eu Essa explosão de energia O povo que viaja comigo Fala assim Uau A Marta está sempre animada Para fazer alguma coisa Mas eu tinha que conciliar isso Com o que é meu perfil Então por exemplo Às vezes eu tenho convite Para ser influenciadora Ou de moda Ou de maquiagem Gente, não, não Eu não sei Eu sei o básico Do que eu faço para mim Demorou 300 anos Para eu entender Que dá certo Aqui e acabou Então você entender Aonde que Aquilo que você faz Encaixa Com as novas tecnologias As novas plataformas As novas oportunidades É um ponto Onde você tem que atuar Então a mesma dancinha Ela tem um limite Do que dá para você fazer Mesmo quando eu tiro foto Viajando Tem um limite Do que é a minha imagem E como você fala muito De marketing pessoal Quando a gente conhece O que você é Aquilo que você faz Sem se sentir prostituída Eu brinco com os meus parceiros Tem algumas coisas Eu falo que minha taxa De prostituição é 10% Então eu me esforço 10% Para fazer coisas Para mim São muito assim Fora da minha área Eu tenho uma folguinha Que é a margem de risco Que você pode correr O resto Eu prefiro perder o negócio E ir alavancando Do meu jeitinho Deu certo Eu estou no mercado Há 35 anos E todas as ondas passam E eu vou permanecendo Com conteúdo Com consistência Porque eu faço Esse alinhamento Entre o que eu sou O que eu quero Onde eu me sinto bem Qual é o meu espaço Para crescer Eu arrisco Eu arrisco nesse espaço Abraçando tudo Que vem de novo Então esse método Cada uma tem que fazer aí Para que você consiga achar Qual é o seu melhor caminho Para que você desenvolva A sua marca pessoal E o seu negócio Maravilhoso É a coerência Né, Marta? É se conhecer E marca pessoal Diz muito sobre coerência E exatamente Isso que você falou Qual é a imagem Que eu quero projetar No mercado Sem perder a minha essência Isso E isso que você falou Né, não é a sua zona De conforto Mas você tem uma margem Que é o que eu falo Para as meninas Ah, é um esforço Que a gente faz Pelo nosso negócio Até cito Algumas empreendedoras Que são muito amigas Já, clientes que falam Gente, eu não nasci Tirando foto Pela minha loja Não pensem que eu acordo Pensando assim Hoje eu quero blogar Mas elas Chegaram num ponto Que elas conseguem E vendem muito E dão resultado E tal E elas conseguem Fazer fotos Pela loja delas E tem tudo a ver E elas vão lá E fazem Porque se a gente Ficar olhando Para o outro Se comparando E achando Ela faz Porque ela nasceu Com aquilo Ela faz Porque para ela É fácil A gente também Nunca vai tentar Isso Até tem uma coisa Tem uma coisa legal Carol Para falar aí Porque assim Eu escrevo Escrever é a coisa Mais difícil Que eu faço Por que é difícil Inclusive Não só pela coerência E outra coisa Falar Aceita bobagem Escrever não Então isso já é um limitante Mas a outra coisa é Quando você vê o texto De alguém Tem muita gente boa Que escreve online E aí você compara Aquele texto final Com o seu Que você está ainda Trabalhando Você se sente Um lixo O cocô do bandido Do cavalo Do bandido O cocô do mosquito Do cavalo do bandido Você fala assim Nossa Eu não consigo fazer isso Então mesmo Tem dias melhores Dias piores Tem dia que Quando eu olho O que eu escrevi Eu falo Nossa Mas não fui eu Que escrevi isso Não é possível Que eu escrevi isso Porque você escreveu Muito bem No outro dia E tem dia Que está pior Então a disciplina O que eu ia falar É isso A gente tem que ter A disciplina Eu vejo muita gente Não dar certo Por causa da disciplina Que nem fazer maquiagem Todo dia Tem que gravar Um post todo dia Às vezes é isso Que bloqueia E não o fato De você saber Ou não fazer Porque você tem que fazer A outra coisa Que você tem que ter disciplina É fazer análise De concorrente É estudar Tudo que está Em voga Ou seja É um trabalho duro Quando as pessoas olham E elas veem você lá Que você tem um monte de seguidor Você está a curso de Instagram Ou que você está lá no palco Fazendo palestra Parece que foi só aquilo Que a gente fez Então por mais que isso seja clichê De ver o que está por detrás Por mais que a gente fale isso As pessoas não percebem isso E aí eu vou dar a dica De um livro aqui Que eu não ia ler Pelo nome Porque eu falo assim Eu não posso ler um livro Que tem foda-se no nome Que é A sutil arte de ligar o foda-se Você já leu? É muito bom É muito bom A coisa mais legal O cara fala de neurociência Merece ser best-seller mesmo Os outros foda-se Eu não sei Mas esse aí É sensacional E é uma mistura De autoajuda Com neurociência Com criatividade É tudo Você dá risada Exatamente Você dá risada Que é ótimo É o Michael É o Michael Mason Isso Isso mesmo E ele é o Michael É maravilhoso É maravilhoso E uma das coisas Que ele fala Eu acho que é a maior lição Desse livro É que pra gente ser feliz A gente tem que escolher Os desafios certos A gente tem E saber se você tá disposto Pra apagar a disciplina Pra aquilo Então por exemplo Ele conta no começo do livro Sobre um cara Que queria ser músico Mas aí quando você fala assim Você tá disposto A dormir Em carro Em ônibus Pra ir de uma cidade Pra outra É você passar Noites e noites Em claro Atender todos os compromissos Então é um pouco disso A gente acaba escolhendo É pagar o preço Então se você quer fazer Que nem palestra Agora eu não tô viajando Mas tô dando três palestras por dia Se você pegar antigamente Eu fazia quatro por semana Então o pessoal via O horário do palco Mas e os translados? E o tempo que eu tava longe da família? E um monte de coisa que você pede Então tem uma frase Que eu não sei de quem quer Não lembro de quem quer Que fala assim Antes de você querer algo Veja a felicidade De quem já conseguiu aquilo Toda vez que eu quero alguma coisa Eu fico olhando assim Mas quem tem isso? A vida é legal? E aí eu vou dar um exemplo pra você Uma coisa que muitos dos meus amigos têm E sempre tiveram Por exemplo, é lancha, né? Lancha Você tem que fazer um trabalhão Antes de entrar no mar Depois um trabalhão pra limpar Quando você sai Tem que não sei o que Eu falei Ah, eu não quero Então tem Os sítios Dizem que sítio é a mesma coisa É alegria quando compra E quando vende Exato Né? Casa de campo Só que a gente tá vivendo Uma economia tão diferente, né? Que não precisa mais ter Isso Exato É você ter o acesso a Né? Isso Você é uma mulher Que fala muito de tendências Podia falar um pouquinho também Sobre isso, né? Quais são esses novos padrões Da economia Que já estavam em andamento E agora no pós-pandemia O que que tá mais reforçado O que que você acredita que mudou Porque tem os pessimistas Que dizem Não vai mudar nada E pra mim já mudou completamente Não, já mudou Gente, um hábito Um hábito se forma no nosso cérebro De 40 dias a dois meses aproximadamente A gente já tá em pandemia Ou seja, em uma situação completamente diferente Há seis meses, sete meses E muitas dessas coisas Mesmo que não fosse o hábito De você fazer isso A gente descobriu com a pandemia Várias coisas de conveniência Que são muito mais práticas com o digital Então não vai voltar Então uma das principais tendências Eu vejo muita gente falando Não, as pessoas têm que se educar Pro digital Não, fofo Tem que se educar Pra o híbrido Quando a gente sair da pandemia A gente tem um cenário Que vai ser uma mistura de experiência Digital com o físico E agora o pessoal aprendeu Onde que o físico é bom E onde que o digital é bom Você não vai enfiar a goela abaixo Então o preparo pra um restaurante Um cabeleireiro Ou qualquer negócio Mesmo eu que dou palestra A palestra híbrida Vai ser diferente Do que a gente tinha antes Então o mundo híbrido Que tá vindo aí Se a gente já falava de experiência antes Agora a gente tem que pensar Muito mais Qual a experiência que você vai dar Pra o seu público Pro seu consumidor Pro seu cliente Num mundo em que ele tá acostumado A resolver problemas Que são processuais De forma digital Que é muito mais rápido E ele quer no presencial Aquilo que o digital não dá É outro patamar É outro patamar Então é isso que vai ser Na minha opinião O grande next normal Que é Eu odeio esse sistema Pós-normal Novo normal Isso é bobagem O cérebro humano Precisa de um normal Pra gente sobreviver A gente tá com um normal Por dia E a gente sempre tem que focar No próximo normal No próximo normal Que deve ser isso E aí no sentido Que você tá falando Por que que a gente Tá se desapegando Das coisas E querendo experiência Porque se você for olhar E querendo as experiências No acesso Ou aquilo que pra você Não é tão importante Que nem eu falei O caso da lancha Quando eu quiser Eu vou e pago É a gente fazer uma avaliação Que eu acho que a pandemia Ajudou isso muito Do que que eu realmente gosto Do que realmente eu quero A gente começou A se conhecer melhor E conhecer melhor Quem está com a gente Então quando a gente Fala disso Tem um seriado Tem um seriado Não, desculpa Tem um documentário Na Netflix Que eu amo Que chama Minimalismo Nesse documentário Tem uma coisa Que eles falam Que é sensacional Porque as vezes As pessoas pensam Que minimalismo É você não ter nada Jogar tudo fora Parará, parará Mas aí Se você pensar Na sua característica Tem alguma coisa Que você quer ter problema Com ela Porque você adora Então eu vou dar um exemplo Eu adoro o Ares A minha casa Eu adoro viajar Então eu tenho coisas De tudo quanto é lugar Do mundo Eu adoro estética Eu sou artista Então uma casa pelada Para mim É morte É eu ficar deprimida Então nessa área O mínimo Que eu preciso É diferente do mínimo Que uma outra pessoa precisa Agora eventualmente Eu não ligo a mínima Para carro Eu não ligo a mínima Para um monte de coisa Que as pessoas adoram Então o que a gente Está falando aqui A experiência Do seu público Ela está ligada Muito mais fortemente Agora Com aquilo que vai fazer O coração dele bater E naquilo que você puder Dar acesso para ele Nas coisas que ele quer Experimentar Em um outro patamar Então de novo Combinar tudo isso Aí tem um monte de livro Eu até recomendo Que vocês vejam lá Os que eu deixei E estou continuando lá Mas um dos que eu vou colocar Nos próximos dias É a revolução das plataformas Você não precisa fazer tudo Você precisa ter Uma plataforma Que permita Que as pessoas Interajam entre elas Que as pessoas consigam E você começa A dar experiência Para elas A gente está Com o marketing A gente está Uma comunidade O que você tem aqui É uma comunidade Que você faz Com que você Na realidade O que a gente faz A gente fornece O ambiente A gente estimula As experiências E as pessoas Criam aquilo Por elas próprias Isso é uma plataforma É disso que a gente Está falando Então essas tendências Já vinham Carol São coisas que já Vem desde lá de trás Mas que a pandemia Acelerou E vai requerer Que a gente Seja muito ágil Para se adaptar Eu vi o mercado De eventos Eu fiquei impressionada Os caras conseguiram Realmente em dois meses Fazer coisas com Chroma Key Com o palco Colocar N tecnologias juntas Tentar fazer Salas separadas As primeiras Não funcionaram tão bem Gamification Está ampliando Melhorando E perceba Se por um lado A gente perdeu Algumas coisas Do presencial Hoje Ontem eu assisti Foi ontem ou anteontem O Valor Econômico Com Santander Trouxe a Viola Davis E a economista Que ganhou o Nobel Para falar E eu assisti as duas Eu falava assim Gente Muito boas Muito boas Eu já sou fã Da Viola E ela falando Sobre legado Quando que isso Daria certo Ou quanto custaria Mais Para você conseguir Ter isso Se elas tivessem Que viajar para o Brasil E perder Vários dias fazendo Então Eu acho que Entender esse cenário Para ver o que Vai no pós-pandemia Afetar você Cada um de nós É um Cada um de nós Tem o seu cenário Para que você Extraia a melhor vida Possível E se você resolver As dores dos seus públicos Nesse cenário Híbrido Pós-pandemia Você não tem como Não ter sucesso Então basicamente É isso que a gente está vendo No seu caso Especificamente Você falou agora De vida Porque eu falo Muito disso também Do estilo de vida Encaixar no negócio E não O contrário O negócio Encaixar no estilo de vida E para você Esse novo mundo Melhorou muito Você consegue fazer Três palestras por dia Eu fazia de vez em quando Quando dava logística As três eram em São Paulo Mas eu cheguei a fazer Cinco na pandemia Então se você for olhar Cinco era impossível Fazer no mundo presencial Em hipótese nenhuma A outra coisa que permitiu Eu sinto muita falta Das pessoas Porque eu fazia evento Para duas mil Três mil Agora eu faço para 11 mil Mas eu não vejo as pessoas É Mas eu não vejo as pessoas Então eu sinto falta disso Mas por outro lado O tempo que eu gastava De translado Que eu ficava em hotel E etc Eu estou em casa Então os livros Que não conseguia Eu estava sempre atrasada Para entregar A gente no meio da pandemia Entregou a segunda edição Do Marte na Era Digital Totalmente repaginada Eu estou lançando agora Mais dois, três livros Antes do final do ano Então isso A gente fez Duas, três plataformas De comunidade Que a gente está colocando Vários cursos online No ar Lançamentos agora Para o final do ano Evento Então coisas que eu não Conseguia fazer Porque o tempo era limitado Agora esse tempo Começou a dar Sobrou Na realidade era um tempo Que eu não gastava com nada E agora eu estou gastando Fazendo coisas Que são mais produtivas também Mas eu queria fazer Um parênteses, Carol Porque eu não sei Se você está sentindo isso também A gente foi tão ansioso E a gente começou A ficar tão encantado Eu acho que é que nem criança Em loja de doce Começou a ser possível tudo Que eu acho que a gente Passou da conta Então até vou fazer Confessar da minha parte Aqui Eu estou insustentável Eu estou fazendo Tanta coisa Faz tanta coisa Que eu cheguei Que eu cheguei num ponto Que antes do final do ano Eu vou ter que selecionar Algumas Para que eu consiga Realmente Gostar De tudo que eu estou fazendo Tem uma métrica Que eu acho que é muito importante Na vida da gente Que é enquanto você está Gostando desse ritmo Então eu gosto De vir aqui falar com você Eu gosto de escrever De fazer uma coisa ali Fazer gravação Agora quando isso Começa a ficar demais E você não consegue fazer Outras coisas da sua vida Tem um sinal De desequilíbrio E eu sempre quando sinto Esses sinais Eu dou um ajuste E eu tenho sentido Muita gente Surtando Dando tela branca Realmente Num grau Muito forte Bernalto Trabalhando Muito mais No home office É uma realidade As pessoas trabalhando Muito mais horas E a empresa também Sem saber o limite É então E as pessoas também E as pessoas também Não sabem Né Carol E tem uma outra coisa Que acho que As pessoas não perceberam Não sei se você já ouviu As pessoas falarem isso Tem gente que fala assim Nossa Pra mim isso aqui Tá sendo um paraíso Né E tem gente que fala Gente isso aqui é um pesadelo Eu quero voltar pro escritório Mas por quê? De novo As pessoas são diferentes Se você trabalha com programação Você trabalha sozinho Muitas vezes Então você já trabalhava assim E o fato de você Não ter que se deslocar Simplesmente melhorou sua vida Se você não tem filho pequeno É maravilhoso Porque nem eu Que só tenho filho grande Já são casados E etc Minha casa virou estúdio Tem tudo quanto é lugar Pra você gravar Ficou tranquilo Não tem barulho Não tem nenhum tipo De interferência É fácil Agora Se coloca no lugar De algumas pessoas Que tem que fazer reunião Com várias Você consome Cognitivamente Toda sua energia A gente tem que entender A gente tem que entender Que a gente não é igual Tem que entender A situação de cada um É um momento delicado E é uma era De a gente tentar resolver O ano passado Dei uma palestra Pro Gat E no evento deles Eles falavam assim A gente tá vivendo Era mantra A era do E Não a era do OU A gente tem que resolver A situação Pra todos E não pra um Ou outro De acordo com o que Interessa mais pra você Foi maravilhoso Você ter colocado isso Porque assim É um sinal de empatia Total Você Apesar de não estar vivendo Isso Porque tá tudo ótimo Pra você A gente também Não pode ficar Alheio Cego Pro que A gente tá vendo Tem muita matéria Saindo Tem muita mãe Surtando Especialmente Eu não consigo nem imaginar Eu Eu tenho duas adolescentes E Pra mim também Ficou insustentável Porque eu tava Atrapalhando a casa inteira Incomodando demais A vida dela Limitando demais A vida de todo mundo E eu tenho O meu Meu escritório Felizmente Há 10 passos Da minha casa Eu consegui Contestar esse estilo De vida Graças a Deus Então eu vou Pro escritório Fico lá isolada E trabalhei Muitas horas Extrapolei Passei muito do limite Por muita demanda Porque é o que você falou Primeiro momento Assim Meu Deus O que vai acontecer De repente Todo mundo Tá procurando você Todo mundo Quer o seu trabalho E você também Tem Um papel De Que não é só Ganhar dinheiro Não Porque Tá todo mundo Precisando De ajuda Nesse momento Então foi maravilhoso Por um lado Mas eu também Tô Tô nesse limite aí E tô me cuidando E outro dia Fiz um vídeo sobre isso Pra todo mundo Pra todo mundo Que me segue Que nós Nós dependemos Do nosso corpítio Né Nosso corpítio Tá pra jogo No nosso trabalho Você que Dá palestra Que depende de conteúdo A mesma coisa eu Né Eu vendo cursos Vendo educação Todo mundo E profissionais liberais Todas Passam por isso Então a gente Realmente precisa Ter Ver Ouvir o corpo Falar Gritar E ter essa disciplina Né Essa disciplina De se avaliar Isso Eu faço Eu fazia RPG Agora eu não pude voltar ainda Porque a gente tá Indo em isolamento Mas eu amo A Mara Que é a pessoa que faz A terapeuta que faz RPG Pra mim Que ela fala Se você Ouvir o seu corpo Se você prestar atenção Nos sinais Você nunca vai travar Vai ficar flexível Pro resto da vida E você vai conseguir Corrigir qualquer coisa Antes que aquilo Vire um problema Da mesma forma Que a gente fala Do corpo É pra mente Então Se você começou A achar que uma coisa Não tá legal Você não tá gostando mais Não tá legal Acordar de manhã Tem algo errado Tem que mudar Esse processo Né Então é esse ajuste Que as pessoas Às vezes vão passando Por cima E é mais um pouquinho Mais um pouquinho Mais um pouquinho Lembrando que infartei A oito anos atrás Então eu aprendi Minha lição Nossa senhora Então Eu quero muito Falar sobre isso Eu quero muito Falar sobre isso Eu até quero entrar No livro agora É a próxima coisa Mas você falou É impossível Não perguntar Como foi isso Acho que é uma Uma inspiração Uma referência Muito importante Não, é bem legal Falar até pra evitar Que outras pessoas Passem por isso Porque o que acontece Minha vida é muito boa Já é Há muitos anos Eu faço o que eu quero Eu faço 90% Vai do que eu gosto 10% Sempre tem uma Por exemplo Não gosto de fazer Ajustamento Não sei o que Mas no geral eu gosto E aí com esse ritmo De faz palestra Faz curso Não fala não pra ninguém Etc Viaja O que aconteceu Eu tava dando um curso Eu comecei a sentir dor no peito E ir radiar pra cá Mas você não sente Você não sente Como se fosse algo Muito grave Eu só não morri Porque eu comecei A ter os mesmos sintomas Que minha mãe teve E a minha mãe morreu Nos meus braços Dois anos antes Ela começou a sentir Isso Eu levei ela pro hospital Então se você começar Ter dor no peito De cansaço E aí você começa A vomitar Você provavelmente Tá tendo um infarto E eu fui pro encor Durante um evento Que eles foram fazer lá E as pessoas falam assim Mas como que ele Não prestou atenção Como que ele não sabe Que ele tava infartando Então você não percebe Que você sente cansaço E aí na hora que você Sente esse cansaço Você acha que vai pra casa Dormir E você morre Dormindo Então é uma dica Pra todo mundo E até eu lembro na época Quando as pessoas souberam Que eu enfartei Nossa Mas a vida dela é tão legal E aí tem essa coisa também De você ser muito apaixonado Pelas coisas Você querer fazer tudo Você acaba indo Além do seu ponto A partir dali Eu comecei a realmente Prestar atenção no equilíbrio Eu tiro férias Duas vezes por ano Um mês de férias Eu viajo pros lugares Que eu quero viajar Recuso palestra Não importa Não tem dinheiro no mundo Que faça Eu bloqueio a agenda Com antecedência E aí o que acontece Você acha o equilíbrio E no fim você ganha mais Porque você tá Muito mais saudável Então quando eu enfartei Eu tava com vitamina D baixa Tinha um monte de índices Que estavam ruins A partir da hora Que você entendeu isso Começou a cuidar um pouquinho O resto começa a funcionar Muito melhor Então a dica Que eu dou pras pessoas É presta atenção Eu aprendi isso Com a minha De RPG Eu faço alongamento Eu ponho Gente eu fui atleta olímpica Pra vocês terem ideia Eu fazia parada de mão Parada de cabeça Eu competia em ginástica de solo Então esse tipo de coisa É assim É excelente pro sério Se você ficar de ponta cabeça Você ativa várias coisas No seu corpo Que te ajudam a pensar diferente Então por isso que é legal Yoga Meditação Então todas essas coisas Cuida de você Marca um compromisso com você Autocuidado É aí você consegue fazer mais Que também a tendência Trending Autocuidado E tem que ser mesmo Tá muito em alta E tem alguma outra coisa Alguma rotina de autocuidado Que você faz Tirando o RPG Você medita Você é adepta do Mindfulness Você faz terapia Aquela Aquela aqui Querendo saber tudo Antes da gente Então Eu queria fazer terapia Eu preciso Mas eu ainda Me encaixei na minha agenda Agora com o digital Ver se eu encaixo Porque é muito bom Que a terapia te ajuda A enxergar diferente Eu faço meditação Eu durmo oito horas por noite Assim É regra na minha vida Dorme oito horas Senão você não consegue Ter o cérebro bom A gente pode bater Outro dia um papo aqui Sobre neurociência Eu tenho dois cursos De neurociência aplicado No MIT Aplicado a negócios E o sono É Número um Pra sua vida ser feliz Pra você emagrecer Pra sua pele ficar melhor Pra você eliminar toxinas Do seu organismo Pra você ter mais capacidade De decisão Então dormi no breu Oito horas por noite Isso é essencial Não tiro isso Meditação E eu fazia o RPG Eu preciso incluir Na minha rotina Musculação Que eu não faço E aí quando a gente Começa a ficar Com um pouquinho mais de idade Você começa a perder Massa de músculo Né? Ao longo dos anos Cada vez mais Então precisa vir isso Mas assim, gente A gente não consegue ser perfeito Eu não vivo De imagem Assim, o que eu mais gosto De exercitar É sério Eu não troco Nada Uma leitura Pra mim é o máximo Adoro séries de ficção Então também Quando eu posso Eu vejo documentários Séries de ficção Pra poder Raciocinar Pensar sobre cenários futuros Mas basicamente isso E o resto Eu faço os cuidados básicos Que a dermatologista Manda lá Filtro solar Que a coisa não precisa Comida também Gente, ó Você é Muito do que você come Então Menos fritura Mais peixe Muita verdura É bastante água Ao longo do dia Então todas essas coisas Castanha ao invés de açúcar Todas essas dicas Um dia a gente pode fazer uma, Carol De falar de Dicas de neurociência Isso ajuda muito É porque Eu já tô entrando No meu lado assim Tieti De querer saber, né? Nossa Como é que ela deu conta De fazer MBA Mestrado Doutorado Tipo assim É meu wannabe, né? Meu wannabe Meu marido Meu marido Quando viu aquele evento Que a gente se conheceu Aliás Você não sabe Mas eu cito você No meu curso de marca pessoal Você é uma das Você não sabe Que está lá Dentro dos slides Do PowerPoint Que lindo Mas assim Uma das coisas Que eu cito Para as pessoas É Essa questão De como você fazer Do quanto é importante A associação Entre pessoas E imagens de pessoas A transferência de imagens Como isso é um pilar Da sua marca pessoal As pessoas que você escolhe Apresentar para a sua audiência Para mim Está sendo assim Todo mundo lá Do meu Da minha turma Lá do grupo Sabe que Nossa Que momento legal Para a Carol Então vamos lá Prestigiar Porque Eles sabem Inclusive eu cito Como foi Toda a tática Que eu usei Para me conectar Com você Naquela palestra Quando eu soube Que você ia Para o Maranhão Imagina A Marta Ela roda o Brasil Inteiro assim E está em vários lugares Ao mesmo tempo Onipresente E aí De repente Ela foi parar No Maranhão Num evento Do Sebrae Que eu também Era convidada Para fazer uma fala Não era uma palestrante Oficialmente assim Mas eu era Uma convidada Do Empretec Era 25 anos Do Empretec No Brasil E eu ganhei Um daqueles concursos Do Empretec Que quando a gente Faz o Empretec Não tem a história De quem é que ganha A empresa Que fatura mais Foi a minha Que faturou mais Então eu fui lá E tudo Aí eu falei Nossa a Marta Vem para São Luís E começou muito antes Assim Como que eu vou Falar com ela Sem cômoda Sem ficar enchendo Saco lá na hora Tira uma foto comigo E não sei o que Aí eu conto Para o pessoal Lá no curso Como que eu fiz Essa tática De aproximação Porque é uma das coisas Que eles têm Muita dúvida Eles têm muita dúvida Hoje no digital Como fazer parcerias Como fazer collabs Porque as collabs São uma das formas De você mais crescer Hoje organicamente É muito difícil Você crescer E eles têm muita dúvida Muita gente tem vergonha Muita gente tem Constrangimento Ou se acha Não se acha Bom o suficiente Para se aproximar De algumas pessoas Enfim Tem uma série de dicas Que eu dou Porque também Você não pode ser inconveniente Olha quanto tempo demorou Demorou dois anos Eu tenho seu celular Há dois anos Mas se tem uma coisa É Se tem uma coisa Gente Que eu uso Com muito respeito Ao celular das pessoas É o WhatsApp das pessoas Né Porque isso é uma outra coisa Que fecha a porta E queima filme das pessoas Alguém pega seu celular Seu WhatsApp E dá para alguém Quando você vê Tem alguém Que você não conhece Mandando um WhatsApp Direto para o seu WhatsApp Porque quer que você Faça uma palestra com ela Ou quer te convidar Para alguma coisa Ou quer tomar um café Com você Então assim Tem que ser usado Com muita parcimônia Com muita Com muita elegância mesmo No sentido de Respeitar Né Eu não recebi o WhatsApp Da marca para isso Então Mas tudo deu certo Hoje ela está aqui E como a gente Se reaproximou Prestigiando o conteúdo Dela Eu recompartilhei O conteúdo dela E recompartilhei Porque acredito Porque é de coração Porque sou fã mesmo E aí ela viu E aí abriu uma conversa E foi rápido Tipo Vem aqui Vem fazer uma live comigo Mas enfim Isso é um caso à parte Não, mas Carol Eu acho muito legal Isso que você está falando Porque comigo acontece Isso também Às vezes Alguém de um evento Que deu o meu WhatsApp Para um motorista Poder fazer Conversar Que ele vai me pegar No aeroporto Etc Depois do nada Surge uma pessoa Que alguém deu para alguém Que você não sabe nem quem é Então você é o que você é Porque você tem esse cuidado Com as pessoas Então Eu digo Para a gente ser interessante A gente tem que ser interessado E aí se colocar No lugar do outro O que que para o outro Vai fazer a diferença Quando que você não está sendo invadido Você gostaria Aquela regra de ouro da Bíblia Não faça com o outro Que você não quer que faça com você E as coisas acontecem No timing certo Então Nossa É muito déficit Você está falando É perfeito Não confundir Assim O networking Que é super saudável Para negócios No sentido de um networking Afetivo De relacionamento E não de contatos Mas muito mais de relacionamento Do que de contatos Não confundir Não confundir Não confundir Isso com bajulação Isso Então é muito diferente E assim E eu quero Na verdade Eu quero dizer para você Que realmente Essa brincadeira toda Essa festa Que eu estou fazendo Para você É para te honrar mesmo Assim Do quanto eu acho Você é uma pessoa Uma mulher interessante Uma referência Como você falou Dentro do seu mundo Você tem Você trabalha muito mais Para as empresas É uma mulher muito disputada E tal Então eu acho Que muita gente aqui Ainda na rede social Pode não te conhecer Mas precisa te conhecer Merece te conhecer E vê assim Que você é uma mulher Moderna Que se reinventa E que está na tecnologia Mil anos E vem rede social E você está dentro Dentro do seu limite E vem live E você está dentro Vem reels E você está dentro E do seu jeito Com a sua autenticidade Com o seu limite Isso fala muito Isso diz muito Para muitas mulheres Que me seguem E que estão nessa pegada Hoje no grupo Que a gente fez Até que a gente fez Uma sessão Um outro grupo Não é o de marca pessoal Uma mentoria Que eu dou todos os meses E elas estavam assim Uma de cinquenta e pouco Estava falando E está sentindo A cobrança da família Mas você não tinha Que estar parando já Por que você está inventando moda? Por que agora Você quer ser digital? Por que você tem que... Aí vem a fase difícil O vão que a gente passa Do julgamento Da cobrança Que a gente tem que ser Muito convicta De quem a gente é Do que a gente quer Senão fica quase impraticável A gente seguir De tanta... E a vida esvazia Carol Eu vi uma matéria Esses dias agora Que um neurocientista Que os novos... Que os cem São os novos sessenta A gente vai viver Até cem, cara Então cinquenta Você está indo ali Ó Uhul Tem muita coisa para fazer E tem que ter energia Porque senão a vida perde Ela esvazia E aí não vale mais a pena viver Então para viver A gente tem que estar Com essa coisa toda aí De querer fazer mais Conquistar todo dia Ter desejo Ter vontade De enfrentar os problemas certos Para crescer Pois é Olha Vamos falar do livro É a segunda edição Porque agora O povo deve estar Querendo me matar Porque eu estou aqui Tipo Gente Isso aqui é Isso aqui é para mim Você é linda A gente está batendo Nosso papo É uma delícia A gente está batendo Nosso papo Eu adoro trazer Mulheres inspiradoras E falar um pouco Da trajetória Eu acho que isso É tão importante Quanto a gente falar Do reczinho Da dicasinha Da estratégia Na verdade É mais importante Isso me empurrou Sempre muito mais Impulsionou muito mais Mas a gente não pode Deixar de falar Daquilo que as pessoas Também têm necessidade Querem saber Lógico No dia a dia E quanto mais você Que sabe de tudo Então assim É robô É inteligência artificial É storytelling Marketing de conteúdo Gente Não sei nem por onde eu começo Fala um pouquinho Marta O que você acha Que são as principais linhas De aprendizado De conteúdo Do livro Marketing Na era digital Os principais conceitos Que as pessoas Não podem sair daqui Sem saber É Eu não vou nem falar Do livro Eu vou falar antes Juntar as coisas Se a gente tiver Que aprender Uma coisa A gente tem que aprender A fazer conteúdo Porque conteúdo É o que comunica Com o outro E aí As plataformas Gente A gente tinha Tem ainda Televisão Rádio Jornal Revista Mídias sociais digitais Cada uma delas diferente Uma da outra A conversa No dia a dia Então entender Qual é o conteúdo Que engaja E como E quem A linguagem De cada um É o número um Dentro das estratégias Depois você vai aprender Cada plataforma Eu não sei os hacks De todas as plataformas Eu tenho gente Que trabalha comigo também Que ajuda As que eu uso mais Eu sei As outras não Mas quando você entende De conteúdo E de gente Você vai Tanto que o que eu mais Tento melhorar No meu dia a dia É as formas De conteúdo Eu fico vendo Qual o conteúdo Que engaja mais Em cada plataforma Métricas disso Quando você fala No pessoal A gente consegue Ver sinais Visuais No rosto do outro Que ele não está gostando Ou está Quando a gente está No digital Esses sinais São nas métricas Então eu fico refinando Então regra número um Aprenda a fazer Conteúdo Pense no conteúdo Como uma estratégia Acima de todas As outras coisas Ela tem que estar ligada No que seu público gosta No que ele quer Que nem você falou Se uma pessoa Precisa de um hack É o hack que tem que ser A hora que entrou o Reels Tem que ensinar Reels Todo mundo vai ter que usar aquilo Mas assim Você tem um conteúdo base Que vai entrar no Reels Que vai entrar no TikTok Que vai entrar no Instagram Ou Telegram Ou seja onde for Então conteúdo Dentro de conteúdo Além da parte de copy Então tem três coisas Uma é storytelling Gente Storytelling é o que move a humanidade É o que o nosso cérebro entende O conteúdo tem que ser construído Com base Numa estrutura de storytelling Storytelling não é contar Qualquer história É você construir a história Que vem de aquilo Que você precisa fazer Para criar relacionamento Então storytelling Tem esse fio condutor Que a gente está falando Nesse processo E aí Saber usar as tecnologias Para você esparramar Esse storytelling Nas várias plataformas Que seu público está Então do norteador É conteúdo É você saber fazer Storytelling Para fazer comunicação Daí Aí sim Depois que você entendeu isso Você precisa colocar isso Onde as pessoas estão Elas estão no digital Aí você aprendeu o restante Então no marketing Na era digital Na realidade Ele é best-seller Há dez anos Mas como ele é estratégico E eu também não tinha tempo Eu acabei não fazendo Segunda edição A segunda saiu agora Na realidade É uma edição de dez anos A grossura que ele ficou E aí eu convidei O Rafael Kizu Que também é maravilhoso Ele é estrategista também Aí o Kizu me ajudou Para a gente fazer A atualização E aí o que eu trouxe A mais no livro Algumas coisas O Kizu escreveu Mas a inteligência artificial Foi o que eu coloquei O Kizu colocou A parte de planejamento também A gente fez uma revisão geral Então o que tem de mais Do que era na versão anterior Ele continua falando de estratégia Mas ele traz as novas plataformas As novas tecnologias Que permitem que você tenha muito mais Então como que usa neuro Antigamente neuromarketing Não tinha nem como medir Era difícil Tinha muito menos avanço Na neurociência Agora é uma explosão Então neuromarketing Netnografia Que é a antropologia digital Para entender o consumidor Inteligência artificial Automação Marketing de influência Marketing de comunidades Data-driven marketing Métricas e KPIs Então tudo isso De 2010 para cá mudou Então ele está super completo Está um sucesso E para quem quiser entender O mundo digital Gente, escrevi esse livro Para as pessoas entenderem O que está acontecendo Ele tem dois capítulos Ele não é sobre negócios Ele não é sobre marketing Ele é sobre a nossa vida Como que a tecnologia Impacta a humanidade Então o algoritmo A privacidade Que a gente está falando agora Está aqui A criatividade está aqui As plataformas tecnológicas As tendências Para onde a gente está indo Para onde a inteligência artificial Está indo O que é a inteligência artificial O que é a robótica Então basicamente é isso Esses são os dois E agora a gente está lançando Alguns outros Que vão sair A segunda edição do Educar Por exemplo Na área de educação E aí vem Tem uma trilha aí Mas é isso Que nem você Também adora ensinar E adora escrever Pois é E como que é a tua rotina de escrita Tem muita gente querendo escrever Eu agora estou escrevendo Mas eu estou com uma pessoa Me ajudando E até dia 31 de dezembro Vai estar pronto o texto Já estou até com uma editora Que está me ajudando também E nossa É muito difícil Eu sou uma grande admiradora De quem consegue escrever tanto Como que é isso? É muito difícil Então Na realidade Todos os livros que eu tenho Eles são baseados Em pesquisas e inquietações Do meu dia a dia Então eu começo Com uma espinha dorsal Daquilo que normalmente Eu acabo construindo Para dar aula Ou para dar palestra E aquilo vira Uma sequência De assuntos Que formam um todo Então eu vou dar um exemplo O próximo livro Que vai sair É de inteligência artificial Para negócios Então eu dou a aula De inteligência artificial Não para negócios Eu dou aula na PUC Para público de doutorado E mestrado Mas eu trabalho com negócios Aí eu comecei a ver O que você precisa saber De conceito De forma mais ampla E não tão técnica Para que você possa Alavancar o negócio Então isso vai te dando A espinha dorsal De um conteúdo Que um executivo Ou um gestor Precisa E aí quando você Começa a escrever Parece que Nossa, escrever 100 páginas É muito, né? Mas quando você Começa a escrever E evoluir cada um deles Daqui a pouquinho Você está com 500 Você vai colocando Uma coisa aqui Um exemplo ali E outra coisa lá Outra coisa também Que é legal, Carol Que é uma dica Para todo mundo, né? Quando a gente escreve A primeira edição Ela sempre não vai ser A melhor de todas Porque você escreveu E depois Você começa a ver Coisas que você pode melhorar Na segunda edição Normalmente O que a gente Acaba fazendo? Acertando tudo aquilo Que a gente não ficou Tão confortável na primeira E a gente acaba ampliando Com aquilo que faltou E tirando excessos também Porque acho que uma das grandes artes De escrever mudou hoje É que esse livro aqui É livro de referência, né? Então não é um livro Que você lê do fio a pavio Numa sacada só Ele dá aula de coisas Mas quando você tem um livro Que você tem que ler na sequência Olha, tem que ser menor E hoje Uma das minhas grandes buscas É conseguir fazer livros Que tenham 150 páginas Que você diminui Vai direto no ponto Que você dê mais links Para fora dele Então mudou também O modo como as pessoas leem Então a gente também Tem que mudar o modo Como a gente escreve Para que você seja mais assertivo Quanto livro que você leu Que não precisava ter lido, né? Que nem a gente fala Tem live que podia ser um stories Tem livro que podia ser só a capa, né? Porque a mensagem está na capa Acabou Você fica lendo aquele negócio Que não sai daquilo Então a mesma coisa aí Escreve o que tem que escrever Aquilo que tem que ensinar Que nem você tem um conteúdo gigante De dicas De cases Quando você for ver É isso que tem que colocar E você vai naturalmente escrevendo Tanto que quem lê meus livros Fala assim Nossa, eu estou te ouvindo falar Porque é muito Eu escrevo o mais simples possível Sem erros O mais simples possível Para que as pessoas entendam Como se estivesse falando É Tanto que eu brinco Que eu sou uma explicadora Eu fico explicando Esses conceitos difíceis aí Com a linguagem Mais simples possível Você sabe que aqui em Portugal O nome que eles dão É explicadora? Ah, é? Ah, não sabia É É Porque a minha filha Tem aulas depois da escola, né? Justamente aquelas aulas De apoio das matérias E eles chamam de explicadora Olha que legal Que legal Gostei É exatamente isso Olha Eu vou pegar um gancho aí Do que você falou dos livros Para os cursos online Porque tem muita gente Que me segue Que principalmente agora Depois da pandemia Ou está com tempo Ou o negócio tradicional Está meio mal Ou Despertou para a transformação Digital total Ou perdeu o emprego Olha quantos nichos diferentes A gente está falando aqui De Pessoas entrando no mercado De produção de conteúdo Conteúdo gratuito Ou pago Porque o curso online Nada mais é do que um conteúdo Pago E todo mundo vai ter que ser Um criador de conteúdo Porque para você ter Uma estratégia de conteúdo pago Que é um curso online Você vai ter que produzir Conteúdo gratuito Se a gente não estiver aqui A gente não vai Construir autoridade A gente não vai Construir carisma A gente não vai Conectar com as pessoas E tem que alimentar Nossas plataformas E tudo Então isso que você está falando É dos livros Serem cada vez mais sucintos Direto ao ponto 150 páginas Por acaso 150 páginas É a minha meta Do meu livro Do meu primeiro livro E serve para os cursos online É a mesma coisa É como se fosse fazer um livro Um curso online Ele tem uma dor específica E uma solução específica Para uma dor específica O americano Inclusive Todos os meus mentores americanos Que eu já fiz de curso Falar Curso online que vende Que dá certo É one problem One solution Não adianta você querer fazer A universidade E você está entrando muito também Eu vi que antes você não tinha E agora você tem vários cursos online E essa transição É uma dor tão grande Para quem dá aula offline E vai para o online Para você foi difícil Como é que está sendo Essa transição De dar aula do offline Para o online Não, para mim Qual foi o formato Que você achou Para mim, Carol É bem tranquilo Eu digo que assim Fazer o conteúdo Para mim não é problema A grande dor Que eu acho Para quem lança Curso online É distribuição Porque tem toda O pessoal não vê Mas tem toda uma equipe Por de trás Que é de métricas De anúncio De criação de conteúdo De fazer Aproveitar os conteúdos Que você tem Para fazer vídeo Para você fazer Toda essa esteira As páginas de lançamento Etc, etc Eu já estava com isso Em planos Já tinha começado No ano passado Mas Ficava esperando Eu ter tempo para gravar Lembra? Eu estava viajando o tempo todo Não tinha tempo para gravar Tempo para gravar Não tinha tempo Era complicado Outra coisa Agora Por causa da pandemia Está muito mais aceitável Você ter um curso Que foi gravado Online Antigamente não Antigamente Tinha que ser gravado Com qualidade de estúdio Ou pelo menos Uma qualidade Que não tivesse Nenhum tipo de interferência Então também mudou um pouco O que facilitou para mim Porque antes Eu tinha que marcar estúdio Um dia inteiro Para ficar lá Para fazer uma gravação completa Agora não Eu vou gravando Quando dá Aqui em casa mesmo Várias coisas Minha casa é um estúdio Falei verso para você Já comprei equipamento De tudo quanto é tipo Então agora ficou fácil Para você conseguir Fazer a complementação Então em paralelo A gente tem Tem alguns que eu já tinha gravado Do presencial Para transformar em online E tem outros Que a gente está gravando Conforme vai indo Às vezes com a própria live Depois edita a live Deixa ela em ordem E ela faz parte do curso Então de novo Aquilo que a gente falou Do MVP Fazer o que é possível Utilizando Testando Eu testei muito equipamento Também as pessoas Tem que ter uma Eu digo assim Que inovação Não acontece Se você não investir Em alguma coisa Você tem que investir Suas horas Ou alguma grana Então eu comprei Sei lá Um refletor Que não deu certo Ok Eu aprendi que ele não deu certo Tem que ter uma verba Para você poder errar Testar Lógico Para ver o que funciona melhor Para você ou não O que funciona melhor Para o público Quer ver Uma dica que eu vou dar Eu estou dando muita palestra online E o que eu percebi Que no online Fica só o slide E você fica pequenininho Os caras te colocam Quando eu tenho um convidado Eu coloco Convidado grande E slide pequeno Algumas plataformas Não permitem isso Aí gente A gente já está distante E aí você não vê O olho no olho Você vê o slide Agora o que eu estou fazendo Palestra sem slide E aí fico só eu na tela Que é um jeito De você conectar com o público Para você realmente falar Com as pessoas Então perceba Todos esses ajustes Você vai aprendendo Conforme você vai testando Nesse contexto Então isso para mim É tranquilo Carol O que é difícil para mim É o tempo Fazer os TikTok Os Reels Fazer essas gravações Tipo Eu não sou blogueira Então é estranho Eu tenho um outro estilo Mas estou fazendo Está dando certo Com os meus conteúdos Mais específicos De educação Não Está maravilhoso Até porque Isso é o que o seu público Quer mesmo E eu não faço TikTok Não Eu nunca Entrei no TikTok Não Eu aprendi no TikTok Quando veio o Reels Eu já acompanho Então é engraçado Tem algumas plataformas Que não são a minha cara O TikTok tem uma produção gigante Para você fazer Mas é muito importante Porque os jovens Já estavam lá Então eu lembro Que há três anos atrás Três anos Três anos Três ou dois anos atrás Eu dei uma palestra Tem alguns colégios Que me contratam Todo ano Para dar palestra Para professores E eu trouxe o TikTok Vocês conhecem o TikTok? Os seus alunos estão lá Olha o que dá para fazer No TikTok Tem ferramenta de edição E etc Aí eu confesso Que só na pandemia Eu comecei a publicar Então meu perfil é antigo Eu acompanhava Mas eu comecei a publicar Uma coisa Mas tudo que eu publico Está ligado com essas coisas De conteúdo mesmo Ou aqui, né O que pega muito no TikTok Se você quiser fazer Sucesso no TikTok Tem que fazer lista Da dica de ferramenta Ou dica de moda Ou dica de inglês Línguas De maneira geral É dicas O que pega lá Porque é muito rápido também Dicas Dez passos Ou alguma coisa Muito encantadora Visual Eu fico olhando lá E falo assim Cara Essa pessoa gastou horas Para fazer aquela produção Para conseguir fazer A virada no TikTok Porque às vezes Você precisa mesmo Se você trocou Quatro vezes de roupa Teve que trocar Quatro vezes de roupa Fazer maquiagem Fazer tudo Para poder fazer o vídeo Então também De novo Aquilo que eu falei Onde que está Se começa a alavancar Talvez você tenha Que fazer uma estratégia Naquilo Mas o TikTok É interessante Porque ele tem Algumas ferramentas Melhores do que o Reels É O Reels ainda está começando Mas é muito De modelo de negócio também Né, Marta Porque eu falo Que para mim Por exemplo Meu modelo de negócio Nunca foi de influenciadora É de vender conteúdo Eu vendo conteúdo pago Produzo conteúdo gratuito Para vender conteúdo pago Para vender conteúdo pago Isso, que nem eu Então não tem como Eu me dedicar A essa produção toda Porque não sobra tempo Né, a gente não fabrica E hoje eu estou fazendo Reels Por quê? Porque como eu tenho Curso de Instagram Então eu tenho que Desventar as coisas Para conseguir ensinar Mas talvez Se eu não ensinasse Instagram Que é especificamente Um tema Que eu dou aula Eu não estaria fazendo Reels Dessa forma Porque é aquilo que você falou Né, tem várias maneiras De você fazer conteúdo E você tem que achar A sua zona de É Pode até não ser A zona de genialidade Que é aquela que você faz Naturalmente Mas uma zona Que seja Minimamente Aliviado Minimamente viável É, é uma zona Onde você consegue Expressar suas forças Né, então eu acho Que a gente tem que fazer Empurrar os limites Mas esses limites Tem que ir além Dentro daquilo Que você Realmente tem potencial Para fazer E não para a gente Se, aquilo que eu estava falando Se prostituir, né Que você começa a entrar Num grau Que você está fazendo Coisa que você não gosta Está sendo forçado Então tem um limite Aí cada um vai ter que Achar o seu Para fazer equilíbrio Então é isso que ele está falando O Reels Eu acho muito interessante Por exemplo Eu adoro os filtros Porque os filtros Aquilo de você poder colocar O fundo verde Que eu estou colocando Nas capas dos livros Ah, aquilo é ótimo É genial Porque você consegue Fazer uma produção Sensacional Com um filtro Que se eu tivesse que fazer Eu ia dar um trabalho grande Ter que colocar O perumaquia, etc Então também é isso Experimentar Para ver o que tem De melhor Entrar na ferramenta Brincar com isso E aí achar O seu caminho Dentro dessas Dessas experiências Ó, só Se alguém não souber Do que a gente está falando É um filtro Que chama Tela verde Ou fundo verde Que você vai procurar Lá na lupa Dos stories Baixa ele primeiro E aí você vai conseguir Fazer os vídeos Que a Marta está fazendo Vai no Reels dela E vê o que ela está fazendo Que basicamente É um chroma key Né? Então ela filma Dando uma dica rápida Falando E ela consegue subir Uma mídia Para o background Para trás dela Isso Atrás Eu consigo colocar Essa mídia Do rolo da câmera Do celular Isso Então é muito fácil De fazer É muito tranquilo Não tem que fazer Transição Nada disso É um shot Né Carol Às vezes as transições São legais Às vezes eu faço Alguma coisa Mas dá muito trabalho Outro dia eu fui dar Três dicas De cibersegurança E aí para você Fazer as três transições E colocar E você grava errado Aí você volta de novo Aí você grava errado Aí um videozinho De três dicas Você fica um tempão Esse não Você coloca o fundo verde Sobe No caso são capas de livros E você consegue explicar Então assim E é um shot só Facilita bastante É maravilhoso Fala para a gente Assim Que eu por mim Ficaria a vida toda Eu também A gente vai se encontrar A gente vai se encontrar Presencialmente Carol Quero te dar um abraço Assim que passar isso aí Eu também Quero te dar um abraço Quero muito te agradecer Eu até brinquei Com a minha mãe No WhatsApp No grupo da família Eu falei Mãe Porque elas estavam Minha mãe e minha irmã Estavam lá naquela palestra Naquela vez Já faz o que? Uns três anos? Acho que sim Uns três anos E aí eu falei Mãe Eu vou entrevistar A Marta Gabriel Hoje Venci na vida Mãe Vai lá Eu brinquei com ela Eu brinquei Mãe vai assistir A live do Venci na vida E eu falo isso Assim Super Feliz E com a maior humildade Porque assim É muito legal A gente está De frente Com os nossos ídolos E com as pessoas Que a gente admira Que a gente admira E eu admiro muito 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 Seu trabalho Assim Você não tem noção E eu queria Que a gente fosse Terminando E você falasse Então Quais são os cursos Online Que você tem Obrigada Carol E os livros E tudo Os livros São esses dois Gente Lá no meu Instagram Se vocês forem Na bio Tem link Para eles Vocês vão gostar Tenho certeza Eles realmente Te ensinam Sobre o mundo digital Tem feedback legal De curso A gente tem a jornada Do marketing digital Que eu dou Com o Rafael Kizu E com o Calil Também é um sucesso A gente lançou No meio da pandemia Já lançamos duas vezes Estamos com mais de 500 alunos A próxima turma Vai ser em janeiro Então por enquanto Não tem E agora Antes do final do ano A gente está lançando A imersão Em transformação digital Então fiquem de olho aí Porque Agora em novembro A gente lança E Storytelling Para negócios Também Estamos lançando agora Daqui a pouquinho Está divulgando Lá no meu Instagram Então é contínuo Né Carol Que nem você A gente vai fazendo A gente vai Não para Continua É tudo lançamento Ou tem algum perpétuo O storytelling Está disponível no site Ele estava Mas como agora A gente vai fazer O lançamento Eu vou tirar Mas eu vou deixar A gente só está Repaginando Né Aí a gente vai fazer Ele Deixar ele perpétuo E os outros É com o lançamento Que a gente abre carrinho Fecha o carrinho Que a gente consegue Fazer o resultado melhor Né Você sabe disso Que as pessoas Você traz elas Pela mão Explica o que está acontecendo Agora Explica o que vai Isso Você faz É um processo Mais legal Agora isso é legal também Porque nos online Você tem muita coisa Gravada A gente se organizou Para fazer Várias pílulas Intercalar com outros conteúdos E aí as lives Ficam para a gente discutir Né Em vez de você ficar Dando conteúdo Dá para a gente discutir Então eu estou curtindo muito O famoso híbrido Isso Exatamente Porque era para ser Já antes A gente não conseguia Entrega gravado E faz os encontros Todos os meus cursos Se for lançamento Eu faço assim Eu faço híbrido Gravado com encontros ao vivo Isso Que é bem bacana Ô Carol Vou fazer um convite Para você aqui ao vivo Quem sabe Se você não quer fazer Parte do nosso Dream Team Lá fazer um curso Lá com a gente A gente vai adorar Na plataforma Depois a gente conversa Também sobre isso Pode convidar E eu vou Eu sou facinha Eu sou linda Eu sou em todas O que me convida Eu vou Não, e você é super didática Outro dia eu estava falando Com o pessoal lá Falei assim Gente, dá uma olhada Como a Carol Caracas Faz assim Com uma facilidade E ela explica Ela mostra Ela bate papo Né Então assim Eu também sou super Hiper sua fã É uma delícia Ela aqui falando com você E eu também falo muito Para as pessoas Como você é um exemplo Inclusive de empreendedora Não é só de digital Mas de você fazer Essa virada na carreira E ter esse sucesso Maravilhoso Que você merece muito Então hashtag Tamo juntas Um prazer E a gente vai fazer Mais coisas juntas Porque vai ser Só coisa boa Com certeza Olha, agora Venci na vida mesmo Gente Depois desse convite E o Rafael Kizo Eu não conheço Assim Não tenho contato Mas eu sei Que ele é um dos fundadores Ou é o fundador Da Emelabs Também É um dos É Ele é sócio Isso Isso Pois é E a Emelabs Eu sou usuária Muito tempo E ó Já mandei muito dinheiro Para ele lá Viu Porque No meu curso de Instagram Que já está no ar Há mais de dois anos É a ferramenta Que eu indico Tem tutorialzinho Lá dentro do curso E tudo E eu assim Nunca nem procurei eles Para me afiliar Nem nada Mas ó Agora que eu vi Já Foram dois anos Gerando receita Para eles Então Não Vamos conversar Porque a gente faz Junto lá Algumas coisas E vai ser uma delícia Ter você com a gente Você tem assim O povo vai ficar encantado Nós também E o mais importante Os alunos O pessoal que está lá Eu tenho certeza Que eles vão te adorar Vai ser uma delícia E eu vou ter que te convidar Também para fazer Uma aula fechada Lógico Não vai ter jeito Lógico Hashtag Tamo Junta Hashtag Tamo Junta Na verdade Essa é a sua hashtag Aliás Falando em marca pessoal Eu já vi você falar Várias vezes Essa coisa de hashtag Tamo Junta Eu termino tudo Com hashtag Tamo Junta Hashtag Tamo Junta Então vocês aí Meus alunos de marca pessoal Vocês estão vendo Como as pessoas Vão criando um registro Próprio Uma marca E a Marta é assim Ela é totalmente moderna E ela é jovem Ao mesmo tempo Imagina o que deve ser Ser sua amiga Deve ser Você é minha amiga Deve ser muito legal Carol A gente tem que viajar junto Você vai ver o que é gostoso Viajar junto Quando eu vejo Uma foto sua De viagem Assim Em cima de uma montanha Do não sei o que Eu falo Cara Marta Gabriel Cara Eu tenho que decifrar ela Porque ela é muito excêntrica Se você fosse se definir Com uma palavra Seria essa Excêntrica Sim ou não Eu acho que a palavra Que mais me define Eu sou Posso falar Uma frase Que eu acho Que é a frase Que me define Se não for pra transbordar Eu nem pingo Basicamente E é verdade Eu sou intensa Eu sou Na realidade Eu acho que eu sou intensa Isso É uma intensa excêntrica É Isso E eu gosto De coisas diferentes É isso mesmo Eu gosto De coisas diferentes E eu acho Que você é muito intensa Até porque Alguém estava aqui Falando No chat Como você O pessoal estava falando Como ela é acelerada E o meu marido Quando viu a gente Junta lá naquele palco Naquela palestra É porque assim Eu estou mais calma Estou mais trabalhada Não sei se você está percebendo Eu estou mais contida Mas ele na época Ele falou assim Nossa Achei uma igual a você Olha ela no palco Olha ela no palco É igual a você É uma coisa Uma aceleração E a gente é o que a gente é É isso mesmo É isso E a gente saber usar De acordo com o que a gente Isso E faz isso Ser uma vantagem Limão vira limonada Então já que tem Toda essa explosão De energia Use essa energia A favor daquilo Que a gente vai fazer É isso mesmo Exatamente Achei perfeita a palavra Intensidade Ai Muito bom Obrigada Carol Eu que agradeço Alguém está perguntando Se não for para Transbordar Eu nem pingo Se não for para Transbordar Eu nem pingo Eu nem pingo Certo Galera Eu queria que vocês Deixassem aqui Um feedback Para passar toda essa energia Esse calor aqui Para a Marta Para saber o que Que vocês mais Estão levando Dessa live Eu gostaria de saber Qual é o insight Dessa live Principal O que vocês estão levando Qual é a inspiração O exemplo Que a Marta deu Para vocês hoje aqui Acima de tudo O exemplo A inspiração Que vocês vão levar Tá Em vez de falar assim Foi ótimo Sensacional Eu falo assim Não Eu decidi Que a partir de hoje Eu me inspirei Por isso Por isso Fala aqui Fala aqui Antes de a gente Se despedir dela Ah, não tem jeito É só sensacional É o povo Sensacional Alguém já falou Alguém já falou Que vai roubar A sua frase Disciplina Isso Disciplina Isso mesmo Muito bom Valorizar Isso Nossa Muito bom Pessoal realmente Muito bom Autêntica e transbordante Olha só Maravilhosa Carol Percebi nos seus olhos A admiração que tem por ela Isso mesmo E eu também Olha Arrasaram Arrasaram Simplesmente maravilhosa Enriquecedor Levo a disciplina Como base Para alavancar meu negócio Vou aparecer mais nas redes Mente aberta Que venham novo Que venham os robôs Isso A gente nem entrou nisso Você não tem noção Não Mas a gente vai entrar A gente vai Ó Carol Vamos marcar uma live Só de robô Só para a gente falar De futuro e de robô Só de robô Exatamente Vibrante A partir de agora Eu vou palestrar Sem slide Olha só Marca pessoal Ao vivo e a cores Energia e vibração Valorizar a atenção Com autocuidado Quero transbordar Inspiradora Inspiração para estudar Muito bom isso Porque não dá para produzir Conteúdo sem estudar Gente Não dá Não tem como Mulheres do futuro Intensas sem culpa Pura energia Olha quanto feedback Marca Isso é muito bom Obrigada Marca pessoal Nossa que delícia Ver isso Que delícia Você está aqui Que energia deliciosa Sua live Esse porro maravilhoso Olha quanta coisa Meu Deus Abundância Olha só Abundância Inspiração Disciplina e constância Isso mesmo Nossa muito bom Uma de um robote Outra de comida E outra de viagem Olha já precisa Da parte do neuro Da parte dos robôs Ai meu Deus do céu Gente Vocês vão me matar Porque Elétricas e estimulantes Explosão de energia Generosidade Então olha Marta Pega todas essas palavras Todas Faz o seu exercício Junta ai tudo Que estão falando De você Porque eu falo Que marca pessoal É aquilo que falam Quando a gente Não está ouvindo É isso mesmo A frase do Jeff Bezos Isso mesmo Que é super famosa Gente Querendo ou não Você tem uma marca pessoal Aceita e vai gerenciar A sua Porque você tem Está circulando Uma fama ai Então muito legal Muito legal Tem muitas palavras Fantásticas Aqui pra ela E vamos encerrar Uma hora e meia Né gente Fica cansativa Aqui pra minha amiga E já são Uma hora e meia Olha um beijo Um beijo muito grande Eu não sei nem como Eu te agradeço Não eu que agradeço Carol Só agradecimento Mil beijos Pra todo mundo Que está aqui com a gente Também E ó Essa foi a primeira De várias Que a gente vai fazer Tá bom Hashtag Tamo juntas E desejando assim Muita saúde Paz Felicidade Pra todo mundo Que está aqui com a gente Obrigada queridas Um beijo Vão lá Seguem a Marta Um beijo Obrigada Tchau Obrigada Gratidão Tchau querida Obrigada Até a próxima Até a próxima Tchau tchau